Para fazer um sapato bom e bem feito, isso envolve 284 ações. Então, imagina o quanto as pessoas estão envolvidas nisso, né? Eles viram que o nosso produto era muito bom e eles começaram a comprar esse produto. E começaram a vir os estrangeiros. E o sapato era o grande poder do Novo Hamburgo. O Vale dos Sinos era um berço esplêndido. A gente via, sim, tudo crescer. Era um oásis de crescimento na região. Chegou o momento que em Novo Hamburgo era, em questão de sapato, a Paris americana. Era a oportunidade que tinha na época. E era uma opção que num momento era importante. E a gente foi entrando nesse negócio e gostando do negócio. Em 91, meu irmão me chamou para a gente ser sócio, para a gente montar uma fabriquinha e tal. E a gente começou. Então, em 91, abrimos no fundo da minha casa e era 3x3 e a gente veio fazendo esse trabalho. Mas eu sempre lutei. Sempre trabalhando aqui, consegui meu terreno. E criei os meus filhos, meus dois filhos. De cara, me abraçou e veio e disse, mas onde tu anda, alemão? Ou tu saiu? Alexandre Graneta, tipo, pô, o Papa, né? O maior. E aí, ele chegando lá, ele disseram, ó, tu vai conhecer uma pessoa. Não sei se tu conhece ou não, tu já ouviu falar. Rui Chaves. Eu digo, não, não, não é verdade. Foi na cidade de Franca, um polo importante na época e como hoje também, um polo importante para a produção de calçados. Fizemos um barcãozinho lá de 60 metros e uma parte nós compramos máquina, outra parte a gente comprou madeira-prima. O mercado do sapato, ele ficou toda a deriva porque todo mundo foi para a exportação. E o que a gente fez lá nos anos 70, com alguns países da Europa e com a própria indústria americana, a gente sofreu da indústria asiática, especificamente da China. Não vamos ficar tranquilos com aquilo que a gente tem. Mas também não vamos ficar apavorados com o que vai vir, porque o que vai vir nós vamos estar preparados de alguma forma para enfrentar. Quem sabe é um renascimento, né? E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto